Vivo em cinza e cedo Para poder se desenvolver Dá-te o mar, cinza e cedo Porém, novamente, tudo acontecer Como pode o sol se apaixonar Por uma flor nascida pra perfumar Ela tem um dom, não sabe conquistar E o sol se entrega sem seitar Um bom lance curto, mas com muito ardor Com a minha vera Com a minha vera